Olá, povo lindo do meu coração! Tudo bem com vocês, meu povo? Tudo ok? Jolinha bacana por aí com pensamento positivo na fé? Que tudo vai melhorar e vai mesmo, meu povo! Pensa na felicidade da pessoa aqui, meu povo! O vídeo hoje, meu povo, é collab, meu povo lindo! Eu vou explicar tudinho pra vocês. Meu povo, collab é quando dois ou mais canais, certo? Combinam para postar o vídeo com o mesmo tema. No caso, esse aqui, meu povo, top 3 perfumes favoritos da Natura e o O Boticário, meu povo lindo! E também quando combinam em postar o vídeo no mesmo dia e no mesmo horário. E hoje a collab é com o canal de Silso Santos! É chique, meu povo, que maravilha! Silso Santos, certo? Que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humilde, certo? Uma pessoa simples, uma pessoa gente como a gente, meu povo lindo, certo? Uma pessoa que me passa muita credibilidade aí de conhecimento. E eu quero dizer pra você, certo? Que tá aí no box de informações o link de Silso Santos. Vale a pena conhecer esse canal maravilhoso, essa pessoa maravilhosa, meu povo! Vale a pena se inscrever, deixar aquele like lindão! Silso Santos, ó, eu deixo um beijão no seu coração, um beijão no coração de todos os seus inscritos. E também um beijão no coração de todos os meus inscritos. É beijo no começo, é beijo no final, meu povo! Mas vamos que vamos, vamos que vamos, que aí o vídeo hoje é top, 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 meu povo! Ó, ó, top, top, top! Top 3! Perfumes favoritos da Natura e o ovo boticário, meu povo lindo! Mas, frango, mulher, me diga aí, por quê? Favoritos, mulher, pra você, mas eu vou explicar tudinho pra vocês, meu povo! Favorito, favorito pra mim, meu povo, é o que agrada mais, favorito pra mim, ser significa preferido, significa também predileto, meu povo lindo, certo? E aí, Fran, é fácil escolher 3 da Natura? Missão difícil! É fácil escolher 3 do ovo boticário, só 3? Missão difícil também! Mas seguindo aí a linha de raciocínio da Fran, meu povo! Eu vou, assim, pelo que me entrega mais, eu vou, certo? Assim, o desempenho, o que me dá mais desempenho, certo? O que me traz mais de aroma, de fragrância, de potência, de poder, né? Aí, o que fica mais marcante, o que fica mais intenso, meu povo! Aí, fica pra mim predileto, prediletaço! Aí, fica preferido, preferidaço, meu povo! Favorito, favoritaço sim, meu povo lindo, que maravilha! O poder aí, que vem aí, a da fixação, que me entrega mais, certo? Aquela alta performance, aquela alta projeção. Então, meu povo aí, top 3 perfumes favoritos da Natura ou Boticário, sim, meu povo, eu trago pra vocês, meu povo lindo! E eu quero começar a mostrar, meu povo, quero começar a mostrar aqui pra vocês, meu povo! É missão difícil, é missão difícil! Três, três, é missão difícil! Tem que seguir aquela linha mesmo, de raciocínio mesmo, pra tá lembrando ali, certo? O que me entrega ali de topo, aquele início, o que vai me entregando ali de coração, ali, sabe? Do meiozinho, o que vai me entregando também, meu povo lindo! Ali no final do draw, do perfume, a finalização do perfume, o que eu sinto que me deixa ali encantada, que me deixa rendida, que me deixa apaixonada por ele, meu povo! Então, eu vou seguindo essa linha, vou lembrando e vai trazendo toda a minha memória olfativa, tudo que eles me entregam, meu povo! Então, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, e eu vou começar pela Natura, Natura! Três, três, top três aqui, né? De perfumes aí, favoritos da Natura, meu povo! Vamos começar, meu povo, que encanto, que maravilha! Ô, meu povo, eu mostro pra vocês aqui! Rendida e apaixonada, meu povo lindo, rendida e apaixonada, certo? É pra vida, é pra vida, é pra vida, é pra vida, meu povo! O nascensis aqui da Natura, meu povo! Nem eu vou limpar, mas eu acho que foi mais bom, eu vou limpar aqui! Sinto daí, que eu sinto daqui! Vou colocar aqui, eu vou colocar todos hoje, né? Pelo corpo, vou ficar toda perfumada aqui, vai irradiar tudo aqui, tá irradiando todo o ambiente, meu povo lindo! Que delícia, florosa, uma madeirada, um escarado, tem fava tonca, tuberosa, poderosa! Tuberosa, poderosa, tangerina, cassis! Eu sinto ele caramelizado, um caramelo potente, poderoso, maravilhoso! Delicioso, meu povo, é pra vida, meu povo, que delícia! Missão difícil, meu povo, mas é assim mesmo! Se fosse assim, ô, Fran, só três aí! Fran, favorito, é três, escolhi! Foi difícil, mas, a gente vai! Meu povo, um nascensis aqui, da Natura! Favorito, favoritaço, meu povo, predileto, predileto, poderoso, preferido aqui, meu povo! Que me entrega algo poderoso, especial! E vamos que vamos, olha pra aqui, olha pra aqui que chega, olha pra aqui, biografia, assinatura! Não podia ficar de fora aqui, dessa relação aqui, desse top 3 favoritos aqui de frango? De jeito nenhum, de jeito maneiro, meu povo! Não, biografia, assinatura! Que coisa é essa? Que perfume é esse, meu povo? Que perfume é esse? Ah, tem um amêndoas aqui, tem um amêndoas aqui, poderosa! Uma fava tonca gostosa, maravilhosa! Encantadora, deliciosa, meu povo! Meu povo, uma baunilha, meu povo, tem flores silvestres aqui! Esse perfume é amêndoado, gostoso, me entrega algo encantador, algo especial, algo que me deixa rendida, apaixonada, meu povo lindo! Que maravilha! Que predileto! Predileto, 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 poderoso! Predileto, 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 preferido, preferidaço, favorito, favoritaço, poderoso esse perfume! Mas vamos que vamos mostrar a bomba nuclear pra vocês, que aqui é pra vida também! Poderoso, essencial, o de meu povo, sim! Sim, essencial, o de meu povo lindo, que maravilha! Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, meu povo! Olha, sintam daí que eu sinto daqui, que coisa deliciosa! Meu povo lindo, que coisa deliciosa, que coisa deliciosa esse essencial, o de meu povo! Tem uma amêndoas aqui, gostosa, que eu sinto! Suculeto, uma madeira de ude, tem rosa, tem baunilha, sabe? Bálsamo de copaíba, que deixou esse perfume poderoso! Aqui, meu povo, top 3 aqui, favoritos da natura! Meu povo lindo, que encanto, missão cumprida aqui! Eita, meu povo lindo, que velho! Vamos com o Boticário, vamos com o Boticário, meu povo! Vamos, 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 que eu quero começar com o poderoso aqui, que é pra vida! Rendida apaixonada! Rendida, quantos pneus tiver aí, viu? Eu sou rendida apaixonada, olha pra aqui, meu povo! Meu povo, tira como ficar de fora esse LZ tradicional desse top 3, meu povo! Perfume, favoritos? Tia, não! Tia, nada! Aqui é o poder! Do poder! Poderoso! Olha pra mim! Sintam daí, meu povo lindo, que eu sinto daqui! Sinto daí! Eita, que a bruna fica toda perfumada! Eita, que maravilha! Que delícia, meu povo lindo! Que maravilha! Tem uma maçã com canela aqui, você sabia? Uma maçã com canela, sorbete de framboesa, é chique de doer, coisa poderosa! Sorbete de framboesa, fava tonka, tem ris, baunilha, patrulhi! É do poder! Não tinha como ser diferente e ficar aqui de fora do top 3 aí de favoritos do Boticário e da Fran! Não tinha não, meu povo! Que delícia! Vamos que vamos, meu povo lindo! Olha que maravilha! Olha pra aqui, meu povo! Que eu quero mostrar pra vocês, ó, do poder! Ó, bomba aqui! Explode, me entrega algo tão encantador, tão especial! Crazy Choices do O Boticário! Meu povo, sintam daí que eu sinto daqui! Que coisa poderosa! Que coisa maravilhosa! Uma oriental baunilha! Tem um mel aqui! Nesse perfume poderoso, meu povo! Que delícia! Certo? Ele tem especiarias, ele tem açafrão! Meu povo lindo! Patchouli, fava tonka! Ele tem um mel gostoso! Só quem tem aí que sabe que eu tô falando a maravilha! O poder, certo? De sentir esse aroma, esse aroma que encanta! Esse aroma marcante, intenso! Poderoso! Que nos entrega algo especial! Não! Se você tem aí, você comente, você diga! Se isso aqui não é paixão pra vida, não entrega algo poderoso! Aquele aroma, aquela fragrância poderosa, marcante, intensa! É predileto? Prediletaço, meu povo! É preferido, preferidaço! É favorito? Favoritaço, sim! Maravilha das maravilhas! Mas vamos que vamos, meu povo lindo! Olha que encanto, que belezura, que charme! Que charme! Que lindeza! Que belezura, meu povo! Olha pra aqui! Olha pra aqui, meu povo lindo! Botica 214! Golden Gardenia! Você tem! Você tem! Isso aqui não podia ficar de fora de jeito nenhum, meu povo! Não! Os favoritos! Sintam daí, meu povo lindo, que eu sinto daqui! Que encanto! Que beleza! Que maravilha! Eita! Botar aqui um pouquinho que eu vou querer! Ai, que delícia! Que delícia! Que delícia! Que encanto, meu povo! Tem um frappé de pera aqui, meu povo lindo! Que encanto! Tem íris caramelizada aqui! Ô, delícia! Ô, maravilha! Ô, belezura! Que delícia! Tem gardenia, né? O Golden Gardenia é poderoso! Ele tem pêssego, aveludado, meu povo! Que eu sinto aqui! Ele tem violeta! Que delícia! Não podia ficar de fora! Desse top 3 favoritos do Oboticário! De jeito nenhum! De jeito de maneira! Sem medo de errar, sem medo de ser feliz aqui, meu povo! Sem medo de errar, escolha aqui! Sem medo de ser feliz! Isso eu digo pra vocês! Ô, meu povo lindo! Fica essa colada maravilhosa! Esse vidro maravilhoso aqui! Certo? Feito com muito amor e carinho pra todos vocês, meus amores! Desse tema maravilhoso! Top 3 perfumes aí! Favoritos! Favoritaços aqui! Da Natura! E do Oboticário! Certo? E eu deixo também aquele beijão no coração de todos vocês! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Pobo lindo!